3, 2, 1, gravando. Vamos começar. Nesse novo vídeo do DevJuris, o que a gente vai fazer? A gente vai no ChatGPT, onde a gente já está, aliás, usando o GPT-4, porque eu sou assinante do ChatGPT Plus. O GPT-4 é mais capaz do que o GPT-3,5, que é o gratuito. Ele demora um pouco mais, mas a gente vai acelerar o vídeo para ganhar dinamismo. O que a gente vai fazer? A gente vai pedir ao ChatGPT para criar uma extensão do Chrome para a gente. Como essas aqui que eu tenho aqui. A gente vai criar uma extensão do Chrome. E o que eu quero com essa extensão? Eu quero poder marcar um texto assim, clicar com o botão direito do mouse e aparecer aqui um link aumentar tamanho da fonte. E aí eu clicando nesse link, a fonte é aumentada. Só isso. É uma prova de conceito para saber se o ChatGPT sabe fazer essa extensão. Eu vou botar aqui um prompt, que eu já tenho pronto aqui, que diz o seguinte. Preciso que você me ajude a criar uma extensão para o Google Chrome que adote o manifesto V3 do Google. Isso aqui é uma parte técnica, tá? É que o Google exige que você use o último manifesto dele, que é a versão 3, para validar essa extensão. Então, não sei se o ChatGPT sabe disso. Já estou dizendo para ele aqui. E que tem a seguinte funcionalidade. Ao se marcar o texto em algum site da internet, e se clicar em cima dele com o botão direito do mouse, deve aparecer a opção aumentar tamanho da fonte. Clicando nessa opção, a fonte deve ter seu tamanho aumentado em 50%. Vamos lá. Apenas escreva o código sem maiores explicações. Ou seja, eu não quero que ele fique explicando muito o código, porque isso é uma prova de conceito. Eu quero só copiar e colar para ver se funciona. não precisamos de janela de pop-up. Janela de pop-up é isso aqui, ó. Isso aqui é uma extensão que eu criei, calculus call. Você pode fazer média, regra de 3 ou percentagem. Isso aqui é uma janela de pop-up, tá? A gente não precisa disso. A gente só quer mesmo essa funcionalidade aqui, ó. Aparecer aqui, aumentar a fonte, clicou e aumentou. Só isso. Por isso que eu botei para ele que eu não quero janela de pop-up. Vamos lá. Vou clicar aqui e vou acelerar o vídeo. Quando ele terminar, a gente discute. Beleza, ele terminou aqui. Vamos ver o que ele falou. Olha aí. Claro, posso lhe ajudar a criar uma extensão para o Google Chrome que adote o manifest v3 e forneça a funcionalidade de aumentar o tamanho da fonte do texto selecionado. Aqui está o código que você precisa. Primeiro, você precisa criar um arquivo chamado manifest json. que está aqui. É um arquivo que toda a extensão do Chrome tem que ter. Depois, um arquivo JavaScript. E depois, um outro arquivo JavaScript. Isso deve criar uma extensão básica do Chrome que adiciona a opção aumentar o tamanho da fonte. Bom, ele não deu explicações de como instalar essa extensão, mas eu sei. Então, vamos lá. Vamos criar aqui uma pasta. Nova pasta. E vamos chamar essa extensão de devjurisextension. Devjurisextension. Vamos trazer isso aqui para o Visual Studio Code, VS Code. E vamos lá. Ele quer que a gente crie um arquivo chamado manifest json e cole isso aí. Então, vamos lá. Vamos criar esse arquivo. Copiar esse código aqui. E colocar lá. Salvei. Beleza. Agora, vamos criar um arquivo background.js, que é um JavaScript. Criei. E vamos colar esse código aqui. CopyCode. Salvei. Finalmente, vamos criar um contentscript.js, que é um outro arquivo JavaScript. Aliás, primeiro deixa eu pegar o nome dele aqui. Vamos aqui. Vamos criar. Copiar. Colar. Salvei. Bom, aí ele fez algumas ressalvas aqui. Vamos ver. Vamos testar essa extensão. Como é que a gente instala a extensão do Chrome? A gente precisa ir aqui no menu das extensões. Gerenciar extensões. Está aqui. Vamos entrar no modo desenvolvedor. E aí ele permite que a gente carregue sem compactação, porque não está zipada o arquivo, a pasta, melhor dizendo, não está zipada. Carregar sem compactação. Estamos na mesa. Vamos lá no fim. DevJuris Extension. Criamos, ele já nasceu com o erro. Nasceu com o erro. Background.js. Será que a gente não deu o nome certinho aqui? Background.js. Bom, vamos levar isso para ele aqui. E vamos ver se ele sabe a razão desses erros aqui. Ele já percebeu que tem um erro aí. E ele vai reescrever o código. Isso é normal. Toda vez que a gente escreve código com chat GPT, ele vai fazer a primeira versão. Dificilmente a primeira versão vai funcionar. Daí você pega o erro, mostra para ele e ele vai ajustando. Bom, vamos lá. O que ele falou aqui? Ele está dizendo que no manifesto v3 a gente continua certa API. Bom, vamos lá. Vamos copiar. Ele está mandando a gente alterar o manifesto JSON com esse novo código. Salvei. Agora removemos o ContextManus do Background.js. Então, vamos copiar aqui. O Background.js diminuiu. Eu acredito que o ContentScript vai aumentar. Isso. Copiar aqui. ContentScript. Ele tirou uma parte do código do Background.js e botou aqui no ContentScript. Salvei. Vamos lá nas extensões. Vamos remover os erros. Voltar e recarregar. Recarregamos e não deu mais erro. Vamos ver se funciona. Vou recarregar essa página da Wikipedia aqui. Eu já tinha. E vamos ver aqui se eu consigo fazer isso. Marquei o texto. Botão direito do mouse. Eu não tenho aqui a aumentar fonte. Aumentar tamanho da fonte. Ou tem. Não, não tem. Então vamos informar ele. Não aparece. O link do menu. Ele está pedindo desculpa de novo. E vai corrigir. Tudo isso é normal. Toda vez que eu escrevo código com um chat GPT. Acontece isso. Você vai mostrando os erros. Ele vai ajustando. Mandou a gente atualizar tanto o manifest json quanto o background.js. E mandou eliminar o content script. Interessante. Vamos copiar aqui o manifest json. Salvei. Novo código aqui do background.js. Salvei. Posso deixar o content script aqui. Mas a gente pelo visto não vai usar. Vou até comentar ele todo aqui. E vamos ver se funciona. Vamos lá nas extensões. Erros. Vamos remover os erros aqui. Atualizar. E vamos ver. Vamos lá. Carregamos. Não está com erro nenhum. Vamos marcar. Botão direito do mouse. Aumentar o tamanho da fonte. Vamos ver. Olha aí. Que beleza. Aumentamos. Tá? Então está aí. Funcionou a nossa extensão do Chrome. Então deu para perceber como é que a gente escreve código aqui com o chat GPT. A gente fez o pedido aqui. Ele fez a primeira versão. Não funcionou. A gente já mostrou o erro no carregamento da extensão. Ele pediu desculpas. Fez uma nova versão. Não apareceu o link do menu que a gente queria. Ele pediu desculpa de novo. Eliminou um arquivo. Que é esse content script aqui. Que a gente vai até deletar. Foi embora. Ficamos só com dois arquivos. Que é o manifest.json. E o background.js. Esse manifest.json inclusive. Não sei porque ele está mandando incluir esse cara aqui. Vamos ver se a gente eliminando isso aqui dá algum problema. Vamos ver. Salvei. Extensões. Recarregando. Vamos recarregar a página. E vamos de novo aqui. Botão direito. Aumentar o tamanho da fonte. Funcionou. Não. Funcionou só em cima. Não está excelente não. Vamos ver. Olha. Esse aqui. Nesse aqui não funcionou. Enfim. Não é a extensão perfeita. Mas mais ou menos está ajustada com o que a gente queria. Então a gente teve algumas iterações aqui com o chat GPT. Mas acabou funcionando. E criamos aí a nossa primeira extensão. A gente pode mais a frente criar outros vídeos aí. Com extensões um pouco mais sofisticadas. E dando um pouquinho mais de código para ele. Dando um pouco mais de contexto também. Veja que foi um prompt muito pequenininho. Só com isso aqui a gente já conseguiu uma extensão do Chrome. Só para você ter uma ideia de que é possível sim criar esse tipo de código aí com o chat GPT. Precisa de um pouco de paciência. Precisa mostrar os erros para ele. Mas com o tempo aí você vai pegando essa mãe aí. E espero que esse vídeo tenha ajudado. Até o próximo. Tchau. Tchau.